Segura na mão de Deus Segura Olha os guardas lá na frente Mas pode, mesmo sabendo que o cara tá certo, o cara tá errado Então não tem muito o que fazer O negócio é, mas também devagarzinho Tá muito pesado e certo Ai, que pesado tá eu Ai, dormimos de novo, né? A gente não gosta de dormir Então, vai chegar de boa, vai esperar que as guardas dê embora Eu aí, ó, subi a seda do azeite agora O azeite, agora ninguém passa os guardas, todo mundo tem medo Eu se não tivesse carregado cerveja, nossa, eu queria dar um podão neles Aí daí, como eu estou carregado de cerveja Não tem muito o que fazer, né? Eu vou escrever tarapas de ideia Ó, solzinho, velho, na cara Tá rosto Ó, solzinho, velho, na cara Tchau Já foi baixado, né? Fui baixado e tiraram as marinhas E capa de porta Mas aí, cara Se eu tivesse com outra carga aqui Se eu tivesse com chapa de ferro Eu ia dar um podão neles, mas A regalha de ser meio que não dá Aí, gatinha, né Doelou Aí, lascou, né Cadê eles? Cadê, cadê, cadê Estou lá, velho Estou lá na frente, cara Estou ali, mano Chegando agora de trás, eu sigo me esperando Aí, tá boa Deu careta, carretinha, né Descer trans é show, velho É de ponta, né Olha aí Se tá doido Temos aí, quase chegando Campina Grande do Sul Graças a Deus até agora Tudo certo Agora são 10 horas Então, às 11 horas Chego lá no Eudes Lá pra descarregar Aí, vamos ver o que vai sobrar pra ele Tem que trocar a junta do coletor Que começou a vazar de novo E tá vazando bastante Agora eu só não sei se é a junta do coletor Ou se é a junta da turbina Que da outra vez Tá vazando a junta do coletor Na junta da turbina Aí, foi trocado Não sei se é o parafuso do brote também Eu ia vazcar a gabina ontem Mas aí, lá, já descarreguei Lá, não dá de vazcar Pra ver Ver o que que era Aí, não deu o bolão Não deu o menininho dessa vez Aí, né Deu uma melhora Deu uma melhora Deu uma melhora Auuu Ainda bem, né Que horas desse caminho Desampia Vamos dar Tchau, obrigado Nossa, isso aqui vai me afrouxar o pantano Moço do céu Tô até com medo Temos aqui descarregando o carro Ó Já deu vontade no banheiro Se der vontade, olha Não vai dar tempo nem de chegar Tô meio ruim no estômago Tem esse mato aqui atrás Só pegar e entrar no mato Aí já era Dá um cagão no mato Aí Matagal Vou comer mais um Só pra dar um revortério valendo mesmo Ninguém é bobo Moranguete É bom esse moranguete O almoço foi matraquina E agora a sobremesa é um moranguete Descarregando o carro O carro pude arrasto Tá doido Chegou o tribrado Descarrega aqui Aí Entrava nas curvas E pegava no chão É mesmo Vamos ver se aparece Olha Que doideira Pegava no chão E raspava Só via Faísqueira pra trás Que giro aí Rosquete Geleza Transporte Tô louco pra cagar Dá pra cagar Naquele banheiro lá ou não? Hein Ô Tô falando contigo, cara Dá pra cagar Naquele banheiro lá ou não? Tô louco pra cagar, cara Comer um chocolate Ele me fez mal Ficou com vergonha Tomando zóio Louco pra cagar Nazareta Tchau 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 Tchau